Quem é você? Eu sou Fernando Veloso, artista plástico, e estou aqui no meu ateliê na República Argentina, em 369, em Curitiba, onde já perto de 20 anos eu tenho o meu ateliê. O momento atual é de lembranças. Nós vamos voltar ao passado e fazer uma reminiscência da minha juventude, do início do movimento artístico moderno no Paraná, e vamos por aí. Eu nasci aqui na rua Emiliano Perneta, no centro de Curitiba, em 9 de agosto de 1930, um frio danado. Naquele tempo, a rua Emiliano Perneta passava o bonde, e você pegava o bonde, eu pegava com a minha avó, com quem eu morava, para ir à Praça Tiradentes, que era o centro, fazer compras, etc. A cidade tinha cento e poucos mil habitantes, ainda era pacata, sossegada, jogava bola, batia bola com os garotos da redondeza, meus amigos, no meio da rua Emiliano Perneta, ali quase, do lado da igreja Santo Stanislau. Me criei e estudei sempre em escola pública. O meu grupo escolar foi ali embaixo, de onde existia a escola normal, o Instituto de Educação, posteriormente. Ali eu fiz o meu curso primário, com aquelas antigas professoras, um ensino até rígido, bem puxadinho. Dali fui para o Gilazo Paranaense, que depois se transformou no Colégio Estadual do Paraná, onde hoje é a Secretaria de Cultura. Posteriormente trabalhei, mais de uma vez, nas salas onde eu tinha sido aluno, daqueles velhos professores, que já evidentemente não existem mais. Ali foi a minha grande escola de vida, porque filho único, criado por avó, tive que enfrentar aquele mundo numa escola pública, que não era moleza para levar. Mas mudei muito bem. Tinha uma tendência para gostar de desenhar, nem pintar, não seria, porque não tinha nem material, nem muito conhecimento a respeito, mas desenhava muito. Os meus cadernos de escola tinham, eu acho que, mais desenho do que a matéria propriamente dita. Caricatura de professor, de colega, e todo tipo de desenho que me vinha na cabeça. Dessa forma, em 1948, quando se anunciou a criação em Curitiba da Escola de Belas Artes, eu imediatamente me interessei, e até o grupo que eu organizava, tinham alguns que eram artistas, amigos do meu pai. Você lembra alguns amigos de infância, dessa época? Ah, no período de ginásio, eu tinha um grupo de amigos que, com o tempo, se espalhou, mas ainda tem alguns, poucos, uma dezena, ainda se reúnem uma vez por ano para um jantar. entre eles, ainda, Dirceu Ribas, Hernani da Costa Straub, Evaldo Vachelk, Isidoro Réptica, e outros que, no momento, não me lembro. Então, essa turma me acompanhou um bom período. Mas, depois, com o início da Belas Artes, evidentemente, já formou-se um novo grupo de convívio, porque já era uma turma que eu praticamente não conhecia quase ninguém. Só tinha das minhas amizades anteriores o Dom Mício Pedroso, que, posteriormente, inclusive, casou com uma prima e irmã minha, que morávamos na mesma casa. O curso era um curso acadêmico. Curitiba, na época, naquele período, vivia ainda sobre a égide e a sombra da glória do Alfredo Andersen. Indiscutivelmente, um importante artista que contribuiu bastante para o progresso cultural de Curitiba. Mas que, naquele momento, já não era mais... não tinha atualizado a sua linguagem pelos seus discípulos, que repetiam as velhas fórmulas acadêmicas. Então, na Belas Artes, é que se conseguiu aos poucos, reunir um grupo interessado em avançar, em procurar novas linguagens artísticas e atualizar a cidade com o que estava acontecendo no mundo. Temos que considerar, nesse momento, que isso, em 1948, e logo a seguir, Curitiba não tinha a sua biblioteca pública funcionando, porque tinha praticamente sido fechada ao público, porque a última sede que ela tinha era no prédio, na entrada do antigo Teatro Guaíra, na rua Doutor Murici, que já tinha sido condenado e abandonado, e ali, onde na frente, a parte da frente que tinha sobrado, funcionou, por algum tempo, a biblioteca pública do Paraná. Mas, com a precariedade desse prédio, acabou sendo fechado. Só vindo a ser inaugurada a nova biblioteca, que é essa que está aí, já, por iniciativa do governador Bento Munhoz da Rocha, já para o setelar do Paraná. Portanto, já, depois dos anos 51, se não me engano. E, dessa forma, os estudantes, a população, não tinha qualquer referência de livros de arte ou obras de referência para ter algum conhecimento e alguma informação. hoje, numa banca de jornal, na internet, você tem tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Naquela época, as poucas publicações que conseguiam chegar à nossa mão ou eram em preto e branco, eram pessimamente impressas, precariamente impressas, ou coisas muito desatualizadas. Então, nós entramos cegos na escola e ficamos sendo tratados dentro de um sistema de ensino acadêmico convencional que não permitia qualquer voo, qualquer ilusão de criação diferenciada daquilo. No decorrer da nossa vida escolar, entretanto, tivemos, entre os outros professores, que eram todos seguidores dessa linha acadêmica, tendo o grande revolucionário, o grande anarquista e o grande amigo dos alunos que tinham tendências modernas, que foi Guido Viário. Guido Viário foi o nosso farol, o nosso orientador, aquele que dizia pode tudo em arte, vale o resultado. E, dessa forma, nós, como Viário, realmente respiramos um pouco e conseguimos fazer um pouco de buscas para sair daquele rame-rame que nós estávamos vivendo ali. Também, nessa época, logo em seguida, abriu uma biblioteca com uma sessão de belas artes, que, aliás, durante anos foi conduzida pelo pintor e também bibliotecário Mário Rubinski, que está aí ainda, pintando. E, também, ocorreu, nesse período, a primeira Bienal de São Paulo. Fizemos uma excursão e lá fomos, inclusive, com Miguel Bacum, Alcim Xavier, Lúvio Pércio, Doniço Pedroso e um grupo, Tomás Valterstai, Nilo Previde, praticamente, o pessoal que estava mais interessado em arte moderna. Tudo patrocinado pelo governo? Não, nós pagamos a nossa passagem, pegamos um ônibus da cometa, que não é essa cometa que existe hoje, era uma empresa, nós pegamos o ônibus na praça Tiradentes, às 6 horas da manhã, e levavam um dia inteiro, chegavam à noite em São Paulo, numa estrada de chão, macademizada, mas essa ida à Bienal foi um choque traumático, porque nós de repente fomos, foi aquela máquina que leva para o futuro, nós saímos daqui antes do século XX e de repente chegamos lá no século XX, num passe de mágica. Então, foi aquele deslumbramento, aquela descoberta, aquela, de repente, saber que a arte não era nada daquilo que nós estávamos vendo lá por Curitiba, e que o mundo tinha caminhado, caminhado bastante. depois disso, daí, também começou aqui, o grupo a se reunir mais, se consolidar, e a fazer reivindicações, porque uma das únicas maneiras de entrar, de se mostrar para a comunidade, era através do Salão Paranaense. e dessa forma nós não conseguimos destaque nenhum no Salão, porque o Salão era manobrado justamente por esse grupo acadêmico. Então, os modernos eram ridicularizados, aquelas velhas histórias que os acadêmicos repetiam, o quadro moderno você amarra um pincel no rabo do burro, o burro se acorda e eu grava e pinta o quadro. esses chavões que nós já tínhamos ouvido e resolvemos, então, começar a impor o nosso grupo de várias formas, manifestando, protestando, com atividade civil bem participativa. E tal situação foi até que no ano de 1957, antes, quando se anunciou o Salão, fizemos pressão no, então, Departamento de Cultura para que, pelo menos, um dos membros do júri do Salão fosse um crítico de arte, de tendência moderna, ou, pelo menos, não engajado no academismo. E houve a promessa, etc. e nos escrevemos em grande quantidade, etc. E, no dia, quando já se soube o que estava ocorrendo, se descobriu que, em vez de um júri com um, se tivesse pelo menos um terça moderna, pelo contrário, era um acadêmico e um deles não era nem artista. era o diretor da Escola de Belas Artes de Porto Alegre, que era um pianista, que não tinha a menor ideia de artes plásticas. Aí, ficamos indignados e fizemos um movimento realmente de protesto. Invadimos o local do salão, momentos antes da abertura, os que tinham quadros admitidos retiraram os quadros da parede, jogaram, eram quadros nossos, jogamos no meio do salão, fizemos um monte e foi um protesto muito movimentado, veio de jornal, de tudo que é lá, de jornalistas e virou notícia de primeira página, etc. E, com isso, criamos um salão dos pré-julgados, que teve um movimento espantoso e foi muito comentado. Isso virou notícia nacional e tivemos com isso um resultado satisfatório, porque daí em diante foi modificado completamente todo o espírito da coisa. Na mesma época, já tínhamos uma pequena abertura, porque existia um salão com muito prestígio na cidade, que era o Salão de Primavera do Clube Concórdia, que na época vivia seus grandes momentos, como clube, como associação social, mas também como um centro de cultura. Havia muitos concertos de música clássica e de balé, etc., que o Concórdia realizava e realizava, já com muito êxito, um salão de arte que criou, antes do Salão Paranaense, já uma sessão destinada à arte moderna. então ele conseguia conviver em duas salas separadas os artistas convencionais, acadêmicos e os anos modernos. Então isso já deve ao próprio presidente Gárdias na época, ao Geroldo Auer, que foi um grande diretor cultural do clube, e ao doutor Luiz Piloto, que também foi diretor cultural e deu muita força. então essa também foi uma porta de entrada muito interessante, na qual também o Viaro deu um apoio muito grande e que funcionava muito bem. Daí começou a cidade a descobrir a existência da arte moderna. Nesse meio, me formei na Escola de Belas Artes, já posteriormente, logo em seguida, me formei em Direito, que eu estava estudando em um determinado período as duas coisas ao mesmo tempo para assumir o escritório de advocacia do meu pai. O que chegou a acontecer, mas a minha vida ficou sempre dividida entre essas duas possibilidades de carreira. O escritório do teu pai, que era? É, meu pai era político, foi o primeiro secretário de educação do Paraná, Gaspario Veloso, e tinha sido antes diretor geral de instrução pública, com 24 anos de idade, no período do interventor Manuel Ribas, e posteriormente, no primeiro governo do Moisés do Pion, o papai foi o primeiro secretário, foi ele que instituiu a Secretaria de Educação e Cultura lá. E, envolvido na política, acabou a carreira como senador, ele não se interessou mais pelo escritório da advocacia que queria que eu tocasse, mas eu toquei realmente até uma altura, até 1959, exatamente, dois anos depois desse movimento de renovação, em que eu participei ativamente, aí, nessa ocasião, apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso de aperfeiçoamento com o grande pintor André Lotti, que era o cara que codificou o cubismo, o grande analista do cubismo, que estava já bem idoso e que, através do contato com um amigo meu pintor, o Frank Schaffer, o pintor carioca, que tinha sido aluno dele e de outros mestres europeus, vendo o que eu fazia na época, disse, olha, eu acho que ele é um mestre cubista, ele vai, tem alguma coisa que eu acho que vai te servir muito, fez o contato e conseguiu que eu fosse recebido pelo lote, que já pegava muito pouco com os alunos. Assim, de 59 a 61 eu fiz esse estágio em Paris, que foi muito benéfico para a minha evolução e eu acho que até contribuiu muito na minha volta eu poder ajudar de uma maneira ou outra a tocar a área cultural aqui, me esforçando sempre para devolver à comunidade enfim, essa oportunidade que eu tive, né, de viajar como estudante patrocinado pelo governo francês, ou seja, estudante patrocinado pelo governo francês. Nessa época já o movimento da cidade já tinha caminhado mais para a modernidade, já tinha muita gente trabalhando bastante, fazendo uma obra boa e destaco principalmente a Helena Vong, que agora fosse uma chinesa, foi uma grande curitibanda durante muito tempo, uma grande companheira e além dela um grupo caldeirário, João Osório, todos vindos já de uma geração posterior a minha, já estavam ocupando bons espaços aí de arte moderna, António Arnei, mesmo alguns mais antigos como Donaída Anemann de Campos, Sofia de Minsk, todos esses artistas se juntaram e constituíram um grupo bem animado que movimentou-se e depois foi recebendo novas adesões, novos participantes que foram aderindo à arte moderna ou aos jovens que estavam começando e que foram atraídos por essas novas linguagens. na verdade do grupo inicial ali do momento renovação cada um seguiu uma linha nós tínhamos em comum na verdade a vamos dizer a não aceitação daquelas regras ultrapassadas mas na verdade cada um procurava uma caminha algum caminho uns por uma abstração mais concreta outros por uma abstração mais lírica outros já querendo se manter figurativo procurando novos caminhos dentro da figuração e dessa maneira realmente cada um foi procurando seu caminho até o próprio o próprio Garfunkel que era bem mais velho que nós participou do movimento depois ele acabou se sentindo que também não era não estava confortável nesse grupo jamais mais de vanguarda e isso foi caminhando até as linguagens atuais eu posteriormente como tinha um cargo público acabei prestando serviço durante boa parte da minha vida na área da cultura no departamento de cultura posteriormente participei praticamente foi uma iniciativa minha a criação do museu de arte contemporânea do Paraná porque o Paraná naquela altura não tinha museu de arte antigamente se considerava que a casa de Alfredo Andres já era fim de linha era aquilo e acabou então eu insisti muito insisti muito e nos últimos dias do governo do povo Pimentel nós conseguimos na época diretor de cultura Wilson Andrade de Silva o grande amigo meu pintor e companheiro conseguimos instalar provisoriamente o Museu da arte contemporânea na rua 24 de maio num prédio que tinha sido até uma pensão onde tinha morado o Juarez Machado por coincidência ali fizemos uma reforminha e foi instalado precariamente o museu até que mais tarde batalhando para conseguir uma sede própria era governador por um período tampão o doutor Emílio Gomes pessoa que tinha um grande interesse pela cultura e que depois de muitos estudos chegou à conclusão que realmente o aproveitamento daquele prédio da Praça Zacarias seria uma solução pelo menos por um bom tempo fizemos a reforma e ainda naquele período conseguimos elaborar a sede que está servindo a Curitiba até hoje que tem um belo acervo e que tem uma coisa que para mim é mais importante que tudo porque o Museu de Arte não é uma sala de exposições o Museu de Arte é um local onde se guarda a memória memória da arte paranaense e ali nós trabalhamos durante todo o período com um grupo abenegado pequeno que se dedicou bastante a ter uma documentação sobre a arte paranaense muito consistente que está lá até hoje preservada e que eu espero seja mantida e de preferência agora com essas possibilidades modernas seja digitalizada e seja preservada para que você tenha uma visão do Paraná insuspeita e verdadeira e documentada algo mais e o radialista como é que pintou aí o radialista ah, bom entre no meio dessas coisas todas eu tive eu fui um hoje tem uma palavrinha muito usual aí multimídia que eu era o advogado que pelo menos ainda praticava um pouco a profissão na condição de procurador de estado no período ou emprestando a minha condição de administrador como diretor de museu coordenador do patrimônio cultural conselheiro da Fundação do Teatro Guaíra participante de inúmeras comissões inclusive a que criou a Secretaria de Cultura fazendo regulamentos e leis etc e ao mesmo tempo eu dedicava também a crítica de arte fazendo apresentações dos artistas conhecidos ou que me procuravam e fazendo também layouts da produção de catálogos que era feita da forma mais simplória na imprensa oficial geralmente com condições hoje verdadeiramente ridículas e também um pouco de jornalismo nessa época eu fiz uma coluna de jornal até a época que eu viajei para fazer o meu curso no exterior eu fiz uma coluna de artes que foi a primeira coluna específica de artes no Diário do Paraná e depois fiz na mesma época um programa de rádio provavelmente do pioneiro também chamava No Mundo das Artes que era levado na Rádio Guairacá todos os sábados depois do avço não me lembro se era uma hora da tarde ao vivo porque naquele tempo não tínhamos esses recursos de hoje e que foi inspirado quem me pediu para fazer isso foi o filado Aluísio Fizeto um homem a quem a cultura do Paraná deve muito não é muito inclusive no campo da música e também no campo das artes plásticas então o Fizeto que me pediu organizei era um programa de meia hora e até a época que eu viajei fui fazer o meu curso eu fiz com um apego bastante grande pelo programa e acho que serviu para alguma coisa porque era também uma divulgação boa dos artistas locais Fernando claro brasileiro como vai para o exterior tudo é novidade ainda mais no mundo das artes onde se encontrou um mundo completamente diferente do nosso na nossa provinciana Curitiba como é que foi a tua estrada em Paris bom a minha estrada em Paris eu já era casado e tinha uma filha pequena e viajamos no fim junto com o do Luiz Pedroso que também era casado com a prima minha e tinha uma menina pequena alugamos um apartamento não era num lugar nem sofisticado nem na área predileta dos artistas pelo contrário era uma área bem burguesa no oitavo arrondissement perto da Garçã Lazare e vivemos ali num aperto bravo porque o dinheiro que recebemos do Brasil era curto sujeito aos problemas de câmbio que iam piorando cada vez mais diminuindo cada vez se transformavam em menos francos então era uma alimentação curta atendendo de preferência as crianças e a minha vida de o do isso fez um curso de recursos audiovisuais e aprovado a minha mulher na época fez um curso de etnomusicologia no museu do homem e eu fazia o curso de pintura é lá em Montparnasse no Atelier Andrelhote então eu tinha que me locomover toda manhã tinha o curso só acontecia de manhã das nove ao meio dia de segunda a sábado o professor Lott que já era muito idoso não estava lá a semana inteira ele só ia na sexta-feira porque ele chamava uma sessão de correção então durante a semana tinha um assistente que chamava-se Poliakoff mas não é o Poliakoff o grande artista abstrato famoso era um pequeno pintor que atendia a disposição dos modelos e o encaminhamento dos trabalhos e na sexta-feira vinha o professor Lott que geralmente dava uma esculambação geral na gente que ele era brabo e mal-humorado mas aquela aula dele aquela correção era uma conferência a ponto de ele não tinha mais do que 12 15 alunos permanentemente mas no dia da correção eles vendiam entrada como se fosse um teatro no cinema e vinham pessoas que ficavam em volta das paredes para assistir essa aula de correção porque em cima de cada aula de cada tela que ele corrigia ou criticava da verdade ele desenvolvia toda uma uma dialética todo um discurso toda uma 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 explanação de valores de pintura que era realmente o que a gente mais aproveitava o que é importante na minha dessa minha vivência presença e também acima de tudo foi o contato com os grandes museus com aquelas coleções maravilhosas que realmente são melhores do que qualquer curso eu ia praticamente cada dia o período da tarde eu estava num museu numa galeria de arte numa exposição que abria nas galerias privadas eu estava convivendo com toda essa movimentação o ateliê da andralhota era uma uma torre de babel porque o que tinha menos eram franceses tinham canadenses tinha alemães tinha mexicanos tinha irlandeses o que você quisesse então era um um grupo de pessoas completamente diferentes de idades diferentes de origens diferentes então isso tudo deu uma vivência muito muito boa pra mim eu acho que foi muito saudável e também essa condição de viver uma vida apertada e tentando tirar o máximo tentando viajar nos períodos de férias de folga então eu consegui correr toda a Europa com com certa dificuldade eletronometra dentro do padrão de um estudante mas isso foi muito bom também isso me enriqueceu enormemente no retorno ao Brasil o retorno foi muito bom porque primeiro porque quando eu cheguei eu era uma novidade era um prato do dia então isso aumentava deu uma situação confortável já no primeiro ano eu ganhei um dos dois maiores prêmios de salão que existiam aqui inclusive o prêmio a medalha de ouro do salão paralense que era a glória na época hoje não tem mais nenhum significado os próprios salões não significam mais nada mas na época era realmente uma 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 deferência que pesava e até causei uma certa influência com a a minha vinda como pintor abstrato em todo o movimento de artistas da época isso não sou eu que estou dizendo é o que dizem as pessoas que escreveram sobre arte paranaense inclusive a da Alice Araújo minha amiga e companheira como artista também mas que se dedicou mais à crítica de arte ao Fernando Bini que já escreveu inclusive uma obra muito boa a meu respeito que foi publicada já três, quatro anos atrás e além de outros críticos de arte que se referem à minha obra e à minha presença nessa época como um um vírus que conseguiu contaminar uma quantidade grande de artistas jovens e não jovens Fernando você acompanhou no departamento de cultura os grandes festivais com o Roberto Norenberg e outros festivais de música de Curitiba é, eu no departamento de cultura eu trabalhei junto sempre com o Enio Marques Serreira meu grande amigo que fez parte de todo esse movimento de renovação porque foi na galeria Zinha do Enio galeria Cocaco que era na Ébolo Pereira onde hoje é um prédio ali o Enio foi um dos grandes incentivadores que ele tinha estudado no Rio tinha chegado em Curitiba que era sua terra já formado e abriu essa pequena galeria de arte junto com Manuel Furtado catarinense onde nós nos reuníamos foi o ponto onde se concentrou todo esse movimento até porque do lado tinha o bar do jockey que era um boteco onde a gente ficava tomando lá as batidas e caipirinhas e onde rolava toda essa conversa sobre arte todas essas ideias eram trocadas e transmitidas né e o Enio foi o primeiro diretor de cultura nessa fase posterior ao movimento de renovação então quando eu voltei da Europa o Enio era diretor de cultura e fui trabalhar com ele até por sugestão do governador Leibraga que tinha receio assumido que tinha até estado em Paris em minha casa pouco antes de assumir e aí ali eu fiquei e participei bastante de toda aquela atividade não só inerente a minha profissão de pintor mas também participei ativamente na na condição de vários outros outros eventos grandes entre eles o Festival Internacional de Folclore que teve um grupo grande de pessoas de várias colônias étnicas que se esforçaram muito para manter que teve um grande um grande um grande momento na cidade do Curitiba eram milhares de pessoas que se faziam fila para assistir os espetáculos e posteriormente eu também estive envolvido com o Festival Internacional de Música que infelizmente acabou que foi o maior evento que se fez em Curitiba de todos os tempos de música Curitiba era uma cidade musical teve duas duas sociedades musicais a a Pro Música e a SCAB a SCAB primeiro a mais antiga SCAB Sociedade Cultural Artística Brasília e Tibiré e posteriormente a a Pro Música já criado por um grupo mais voltado mais já a um novo outro período da cidade dos anseios do grupo que gostava de música e eles trouxeram o que há de melhor tanto uma como outra trouxeram a Curitiba o que há de melhor de orquestras sinfônicas de conjuntos de câmera e de instrumentalistas dos mais voltados que estiveram aqui graças a essas sociedades que com a contribuição da mensalidade dos sócios conseguiam trazer tudo isso e olha que foi um bom período desse não tinha nem o Teatro Guaíra eu lembro de dois conceitos depois aí já com a vinda nessa época já posterior com a criação do Festival Internacional de Música Curitiba voltou a ser um pólo muito importante de música durante o período em que se realizava o Festival que foi brilhantemente conduzido pelo professor o maestro Schnornberger um homem que além do mais tinha um contato pessoal e amigável com artistas do mundo inteiro principalmente da Europa e que trouxe essa gente toda para dar aula e participar de concertos e todas as atividades infelizmente essas coisas com o passar do tempo muda o governo já não quer mais aquilo já quer criar outra coisa e isso tudo desapareceu eu lembro de dois concertos memoráveis que você vai lembrar com certeza também um na Catedral Metropolitana uma orquestra simpônica dirigida pelo Schnorenberg e 500 vozes no coral e o segundo concerto no Palácio Iguaçu foram concertos assim fantásticos que o público delirava honrava porque via a pureza a beleza da música e o resultado do festival é o festival deixou raízes deixou muita coisa de sementes que viraram raízes porque descendentes artísticos daqueles professores fizeram de Curitiba uma cidade com um movimento musical muito bom muito importante infelizmente muitas dessas pessoas foram embora foram atraídas por propostas melhores muitas das pessoas estão na Europa hoje trabalhando em orquestras da Europa mas assim mesmo resultou para a cidade um coeficiente muito bom de melhoria na capacidade de conhecimento na capacidade de crítica da criação de tudo da criação do público porque não pode haver uma arte evoluída de qualidade se não tiver um público evoluindo de qualidade não há como artes plásticas também não adianta ter um grande pintor que pinta para ele mesmo embora a atividade do artista plástico seja isolada solitária ele tem que mostrar a obra é o diálogo a obra tem que dialogar com alguém e se não tivesse público realmente é uma frustração muito grande e como é que você viu a evolução do teatro Guaíra que você acompanhou como espectador e como conselheiro lá dentro depois eu sempre talvez por essa o grupo artístico numa cidade como Curitiba da época mesmo já nos anos 60 70 por aí as pessoas eram muito ligadas então nós eram muito ligados também aos grupos de teatro que faziam principalmente coisas mais modernas eu não quero esquecer nomes que é muito chato mas o o Horaci Gemba um cara da importância o Ari Pararraio sem falar do sem falar do do próprio é o Ari Pararraio era um cara que agitava que movimentava que blasfemava que criava caso e que chamava atenção sobre a atividade do teatro mas um grupo também o Delaire Rodrigues depois um grupo grande que se formou no qual fazia parte o Danilo Aveleda e que fez parte a Lota Moncada uma uruguaia que viveu aqui e que participou bastante que hoje mora no Rio Grande do Sul o Salle o Salle Volokita que teve um trabalho extraordinário Ari Fontoura que depois foi embora para o Rio o Thelmo Faria o Arilcio Tavor que foi inclusive diretor do Teatro Guairi então eu tive uma ligação muito grande com toda essa gente e quando vieram para cá do governo Neibarga alguns artistas algumas pessoas trazidas do Rio nós éramos os que recebíamos essas pessoas que criavam o ambiente para elas da cidade estranha então fizemos uma amizade formidável inclusive com o Cláudio Correia e Castro que morreu no Rio não muito tempo atrás que acabou casando aqui em Curitiba e posteriormente o Paulo Goulart que acaba de falecer que viveu também aqui toda essa gente e acabava se envolvendo e eu já tinha antes disso também muita ligação com o pessoal do Teatro que estava vindo e indo então já quando eu fui conselheiro do Teatro Guaíra na fundação onde se criou a Fundação Teatro Guaíra eu lá fiquei por 11 anos como conselheiro eu tive o contato mais direto mas inclusive estava presente e participei da inauguração do do grande auditório que foi um acontecimento marcante para o Teatro Paranaense e para a cidade de Curitiba então tudo isso me aproximou muito do do Grupo Teatro cheguei a fazer alguns cenários improvisados e tive afinal muita amizade pelo menos com o grupo inclusive um desses grupos chamava-se Momento que tinha até uma sede era do do grupo do Gemba e tal nós inclusive patrocinaram uma exposição individual minha na sede do grupo teatral que era da rua Clotário Portugal ali para cima numa tipo de uma cave então a nossa relação entre o pessoal de teatro o pessoal havia pouca gente fazendo cinema naquele tempo muito pouco e não havia essa expansão que é hoje de audiovisual através da telefilmagem da telecinagem todos esses processos audiovisuais modernos mas assim mesmo a gente circulava nesse meio todo se ligava mesmo o pessoal de música se ligava bastante apesar de que cada um tinha lá seu universo mas havia muito contato inclusive o pessoal de rádio televisão e jornal o movimento de renovação não teria acontecido se não tivesse o forte apoio dos abíblos nossos dos jornais Moussa Assis Oderbal Fortes o Cícero Catani o Almor Marcelino não quero me perder porque vou esquecer provavelmente uma grande quantidade mas os que me vem na memória nesse momento o pessoal da crônica o Dino Almeida o Dino deu um grande apoio sempre ao pessoal de arte a todos os movimentos da turma né e aí os jornais todos inclusive na época o apoio que se tinha de jornal era muito bom muito grande e muito importante nós tivemos alguns governadores que efetivamente apoiaram a cultura mas me parece que indiscutivelmente Ney Braga foi o maior deles foi sem dúvida o Ney fez um grande trabalho porque o Ney tinha ligações pessoais ele gostava dessas pessoas né alguns governadores não gostavam olhavam os artistas como umas figuras exóticas meio marginais no sistema todo né e sem citar nomes eu tenho a impressão que o Ney foi realmente o governador que deu um grande destaque ia pessoalmente a tudo nunca faltou um salão paranaense nunca faltou uma exposição uma abertura de uma exposição de um artista conhecido e prestigiava ia ao teatro assistia peças de teatro continuamente conhecia os artistas sabia quem era quem foi responsável por trazer gente de fora para dar uma injeção de coragem aqui criou o teatro de comédia do Paraná trazendo gente de fora de qualidade e botando recursos né nessa época inclusive com grande apoio do então secretário de cultura Jucundino Furtado que fez um grande movimento como jamais se fez igual de arte e de cultura no interior do Paraná inteiro tiramos umas caravanas de cultura muito bem estruturadas que deixaram muita semente por aí e o Neibraga em Brasília como ministro foi ao ginásio de esportes com Dona Anice assistir a estreia do balé Gisele lembra? que eu estava lá também eu sei eu sei foi um momento fantástico e que ele projetou o Paraná porque ele levou além do balé que era o nosso carro-chefe porque realmente era excepcionalmente bom o balé quando eu estive na fundação como conselheiro eu nasci com o maior carinho o balé era a joia da coroa acredito que continue ainda muito bom mas enfim ali foi o momento de grande relevo para o balé de fato nessa nessa mistura toda nessa amálgama que o Fernando Veloso conseguiu chegar quase aos 84 anos que pretendo ainda tentar fazer em agosto deste ano e ainda com trabalhando produzindo participando da maneira que eu posso e embora seja hoje um velho um pouco preguiçoso com tudo direito perfeito